Bom, eu perguntei a Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da Bolsa, aliás, um investidor de décadas, que já conversou conosco aqui no cenário econômico por duas vezes, vai voltar em breve aqui, diga-se de passagem. Qual é a opinião dele sobre esse momento de Bovespa? Acompanhe. A minha interpretação, ele já subiu bastante. Os principais papéis que integram essa carteira do Bovespa, eles já evoluíram de uma forma que a gente agora começa a indagar. Bom, a partir daí, até que valores esses papéis possam evoluir. Por exemplo, a Petrobras, que hoje está aí na faixa de 25 e alguma coisa. A Vale do Redoso, que está a 55 reais. Os bancos também evoluíram bastante. Banco Santander, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, alguns outros papéis também que têm tido uma performance boa, que é a BR Seguridade, a BR da Petrobras, a distribuidora da PBR, a distribuidora, a BB Seguridade. Enfim, esses papéis aí que eles determinam com muita vigor o desempenho do Bovespa, eles alcançaram patamares que eu colocaria numa questão de expectativa, de analisar um pouco mais, de avaliar quais seriam agora os próximos resultados, para poder confirmar ou não uma eventual evolução acima desses valores. Vamos dar uma olhadinha nas ações, em grandes ações do Ibovespa. Está aqui, olha, Petrobras hoje subiu 0,28%, Vale 0,74%, Embraer 0,57%, Banco do Brasil teve uma pequena queda aqui, quase 0,5%, 0,43%. Suzano, papel e celulose, nós estamos falando de exportadora, 3,84%, só hoje, hein? Bradesco, 0,84%, Itaú, uma queda de pouco mais de 0,5%, 0,53%. Mas que outras ações você pode levar em conta num momento de investir aqui na Bolsa de Valores, olhando para a atual economia brasileira? Essa é a segunda parte da minha conversa com o Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física, uma lenda aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Acompanhe. Eu diria que uma ação como a Cielo, que caiu bastante, veio de R$ 28,00 e hoje ela está R$ 10,00 e alguma coisa, R$ 10,70, é um papel que tem uma expectativa boa. A geradora Tietê, que também ela sofreu aí uma pressão razoavelmente forte em função da expectativa de uma subscrição, que acabou não se confirmando. A própria Klabin, que hoje é uma empresa considerada uma das melhores em termos de regularidade de pagar dividendos. E a própria ALIAR também, que é um papel de prestação de serviço, de diagnósticos por imagem, que está aí sofrendo uma procura razoavelmente boa. Bom, nós vimos aí o Luiz Barsi falar de algumas outras ações, alguns outros papéis que vale a pena você olhar. Vamos ver o resultado dessas ações. O Barsi gravou esse depoimento por volta de três da tarde, no meio da tarde. A Bolsa só fechou às seis horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Cielo, por exemplo, que ele citou, hoje subiu 6,17%. Geradora Tietê, 2,22%. Klabin, 0,32%. A Klabin faz parte do Ibovespa também, ou seja, são algumas ações dentro e fora do Ibovespa. E a ALIAR, que ele citou, também teve uma alta de 2,08%. O Barsi, como ele já falou aqui nas entrevistas que nos concedeu no cenário econômico, ele é um investidor de longo prazo. Ele não é um investidor que aposta muito no que se chama de negócios intradia. Ou seja, uma ação que está subindo muito, está muito baixa durante a manhã, eu vou lá, valoriza durante o dia e vendo no final do dia. Não é esse o negócio do Barsi. O Barsi entende ações como, por exemplo, uma lógica de aposentadoria. Você vai ter uma renda para o resto da sua vida, porque as empresas pagam dividendos quando elas têm lucro no final do ano, a cada semestre, dependendo de cada empresa. Ou seja, essa é a visão do Barsi, essas ações todas, e tanto que ele faz menção, né? Empresas que pagam bons dividendos. Bom, tudo isso que a gente tem. Obrigado.